Olha o Tchukili! Tchukili! Isso é o Marlão do Amizão! Batera Gravações Afejou AJ! Afejou AJ!! Tchukili! Tchukili social! Tchukili tinha a Ric1 Tchukili... Tchukili-A-Na-P FaceI Tchukili... Tchukili. Tchukili.. Tchukili.. Tchukili! Tchukili.. Tchukili, Tchukili... Tchukili! Tchukili, Tchukili out venda de rida. Atenção meu povo de Feira de Santana Atenção foliões do bloco patrão E tem um recado importante pra dar a vocês Sabe o que é gente, ó Eu tô cheiroso pra caralho Quando eu bebo o Big A, pô Minha mente fica louca Vem sentir o sabor da maçã em minha boca Então vamos pro motel, que eu vou te dar moral A suíte não é simples, ela é presidencial Então vamos pro motel, que eu vou te dar moral A suíte não é simples, ela é presidencial Já beijou? E aí? Cheirosa já beijou? E aí? Já beijou? E aí? Já beijou? E aí? Deixa eu fazer, 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 deixa eu fazer E aí, pô, minha mente fica louca E senti o sabor da maçã em minha boca Então vamos pro motel, que eu vou te dar moral Suíte não é simples, ela é presidencial Então vamos pro motel, que eu vou te dar moral Suíte não é simples Essa porra! Tchup 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 T E aí Minha mente fica louca Me sentir o sabor da maçã em minha boca Então vamos pro motel E eu vou te dar moral A suíte não é simples Ela é presidencial Então vamos pro motel E eu vou te dar moral A suíte não é simples JPDUCAVACO.COM Eita porra! Bagotão 24 horas